Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento aqui o programa com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então você de casa que tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do trabalho, direito do consumidor, família, previdenciário, imobiliário, questões sobre empreendedorismo, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós que os nossos convidados especialistas irão responder. Bom, e hoje o nosso programa... Ah, lembrando, então você que tem essa dúvida, mande a sua pergunta para nós, não fique com ela. Mande para o nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou manda também pelo nosso WhatsApp ddd 051 no telefone 985-946-773. Mande a sua pergunta. E hoje vamos falar sobre direito do trabalho e quem está conosco aqui é o especialista no tema, sabe muito de direito de trabalho, que é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Muito obrigado. Queria fazer uma saudação especial também para o pessoal que nos acompanha pela telinha da TVE, também pelo canal do YouTube da TVE, que já está com quase 72 mil inscritos. Eu vou fazer um desafio aqui. Até o final do ano, esse canal da TVE tem que ter 80 mil inscritos. É importante, às vezes a pessoa perde uma... manda a pergunta, perde o programa e tem como acessá-lo pelo canal da TVE no YouTube. Então é muito importante. Queria agradecer, fazer uma saudação também especial à nossa equipe técnica e à nossa produção. É um prazer estar aqui contigo novamente. Bom, então já vamos lá para a primeira pergunta, então, que é do telespectador, o senhor Juarez. Em janeiro estava tudo certo para as minhas férias. Recebi tudo que tinha direito, mas meu patrão pediu para ficar trabalhando, que me daria as férias mais tarde. Disse que tinha chegado uma encomenda grande e queria precisar de mim. No papel, estava de férias em janeiro, mas continuei trabalhando. E agora não tem nada de me dizer quando eu vou tirar os meus dias de descanso. Isso está certo, doutor Marcelo? Não, não está certo, João Batista. Não está certo o nosso telespectador Juarez. Por quê? A prerrogativa de estabelecer o momento do gozo das férias é do empregador. O empregador tem o dever, tem a obrigação de comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência, justamente para que esse trabalhador possa se organizar, possa programar as suas férias, possa reservar um hotel, possa reservar uma passagem aérea, possa combinar com a sua esposa, com seus filhos para em janeiro poder usufruir das férias. Não feito isso, a hipótese de cancelamento, como é que funcionaria? É possível? Não, não é possível. Existe um precedente normativo, o número 116 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata justamente disso. Não é possível o cancelamento, a suspensão das férias. Claro que tem uma exceção, salvo uma hipótese de caso fortuito, de força maior ou de calamidade pública. Essas três modalidades exigem uma imprevisibilidade, que não existe uma imprevisibilidade em um carregamento. A empresa que não sabe quando vai chegar um carregamento, ela está agindo de maneira incorreta, porque é previsível a chegada de um carregamento. Então, essa situação trazida pelo Juarez não se enquadraria nas exceções previstas lá no precedente normativo 116 do Tribunal Superior do Trabalho. Diferente, João Batista, nós tivemos um exemplo há poucos anos, né, da pandemia. Na pandemia do Covid-19, a primeira medida provisória que veio, já veio com a possibilidade que o empregador tinha de suspender as férias do pessoal da saúde. Por quê? Porque, diante de um fato imprevisível, houve uma necessidade muito grande de o pessoal da saúde fazer os atendimentos ao público diante da pandemia. Então, assim, no caso do telespectador, não há essa imprevisibilidade. Como, mas ele não deu as férias, aí como é que fica, né? Bom, ele deve, o empregador deve ressarcir o trabalhador de todas as despesas materiais e também morais que ele teve. Despesas materiais, cancelamento no Airbnb, de repente tem algumas modalidades de cancelamento que eles não devolvem mais nada. Passagem aérea, da mesma forma. Então, tudo aquilo que ele gastou, multas que ele terá que pagar, o empregador deverá ressarcir. Na hipótese de ele também não ter conseguido gozar das férias com a sua esposa, que já estava tudo previsto, e seus filhos, isso também poderia, ao menos em tese, gerar uma indenização por danos morais. Tipo, a família vai viajar sem ele, né? Exatamente, a família vai acabar, ele vai perder a viagem, vai perder o momento do ano que ele tem para, de repente, ficar juntamente com a sua família e com seus filhos. E assim, ó, é importante também ele saber que, se ele já tiver recebido o terço de férias, não poderá ser descontado dele esse terço de férias. Não cabe o desconto do terço de férias. Poderá ser compensado futuramente, mas não poderá ser descontado. Também é importante saber que o cancelamento ou a suspensão das férias não implica num novo período aquisitivo. Então, vamos imaginar que o Juarez estivesse lá no último mês possível para que ele gozasse das suas férias e houve esse cancelamento. Bom, se passou um período de gozo, ele tem, portanto, o direito a receber férias vencidas e aí o pagamento se dá em dobro. Então, há uma série de questões aí, mas Juarez não está correto. É claro que muitas vezes a gente tem o problema de como apresentar essa demanda para o empresário, né? De repente, se ele for dizer, olha, eu quero isso, quero aquilo, eu perdi, tem a multa tal, a multa do AirBnB, quero uma passagem aérea, talvez o resultado seja uma despedida até, infelizmente, né? Mas, guarde esses comprovantes, converte o seu empregador, caso ele não faça nenhum tipo de ressarcimento, guarde esses comprovantes e futuramente, então, ingresse com uma ação trabalhista pedindo esses direitos. Porque você tem esses direitos. O telespectador do Consumidor em Pauta, que assiste o programa, olha, em termos de legislação, fica sabendo de tudo e sabe todos os seus direitos. Temos agora aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Estou trabalhando numa empresa, comecei há pouco tempo, mas achei muito estranho. Eu trabalhando sozinho na lavanderia da empresa, só que na carteira está como atendente de lanchonete. Não tem nada a ver com o que eu faço e o que está na carteira. Nesse caso, eu não tenho muito tempo de empresa. É só conversar e pedir demissão? Vou fazer um mês. Na verdade, não é um caso de pedir demissão, a menos que você queira. Mas isso não é uma hipótese, um caso de que você tenha que pedir demissão por isso. Na verdade, me parece que o que aconteceu aí foi algum equívoco. São funções totalmente diferentes. Lavanderia com atendente de lanchonete. Então, muito provavelmente, e aí o João vai ficar bravo comigo, mas de repente o contador lançou, de repente o contador fez um lançamento errado no E-Social e salvo o melhor juízo, as informações lançadas no E-Social vão diretamente para a carteira de trabalho. Eu tenho outra tese. A tese do contador, nunca é como do contador, mas a tese nesse caso é a seguinte, daqui a pouco ele, como trabalha na lavanderia, ele não tem acesso a produtos químicos e talvez teria direito à insalubridade? Talvez pode ser essa questão do empregador que colocou essa outra atividade para fugir da insalubridade também. É, mas aí pode ser, né? Mas aí nós estaríamos diante de uma violação à lei, enfim, uma tentativa de fraude. A carteira de trabalho, as anotações da carteira de trabalho devem corresponder à realidade. Então, veja no seu, por exemplo, no seu contrato de trabalho. Pegue seu contrato de trabalho e veja, ali deve ser, deve ter a sua atribuição, as suas funções, devem constar no contrato de trabalho. Se foi um simples erro, encaminhe para o seu empregador, sem a necessidade de pedir demissão, só encaminhe para ele e mostre, ó, no contrato de trabalho está aparecendo isso e na minha carteira constou isso, deve ter havido um equívoco. Não há necessidade, não vejo uma necessidade nenhuma de pedir demissão por esse fato. Tem que conversar, né? Exatamente. Tem que conversar, chamar para conversar. É algo muito simples e um erro humano e se resolve facilmente, né? Bom, temos a pergunta aqui de um telespectador anônimo. Estou de atestado médico e recebi uma ligação do meu gerente, dizendo que eu estava demitido. Perguntei por que ele me disse que eu não fazia mais o perfil da empresa. Achei um absurdo. Primeiro, eu estava doente. Segundo, como posso ter deixado de ter o perfil da empresa se até poucos dias eu era elogiado pelo meu trabalho? O que eu posso fazer? Olha, você pode ingressar com uma ação trabalhista, porque há, sim, irregularidades aí nessa... Pela pergunta é possível identificarmos irregularidades. Primeiro, nenhum trabalhador pode ser despedido estando incapaz para o trabalho. Então, se você estava num período de atestado médico por incapacidade ao trabalho, você não poderia ter sido despedido. Muito menos por ligação telefônica. Em que, pese a lei, a CLT, não diga que tenha que ser por escrito, a doutrina e a jurisprudência entendem que o aviso prévio para o trabalhador deve ser expresso, deve ser por escrito e não através de uma ligação telefônica. Então, nós estamos diante, sim, de irregularidades aí. Então, você poderia pedir a nulidade dessa despedida, desse ato de despedida e a consequente reintegração ao trabalho. Essa pergunta, João, me permite também abordar um tema que é da despedida discriminatória, que está lá na Lei nº 9.029, de 1995. Muitas vezes, o trabalhador que começa a apresentar atestados médicos com uma certa frequência, ele acaba sendo despedido. E será que não foi uma despedida discriminatória? Será que o empregador não pensou o seguinte, olha, esse cara vai dar problema, ele fica botando atestado toda hora, e já vou aproveitar para despedi-lo. Isso não pode. Eu não posso despedir ninguém por conta dessa pessoa estar apresentando atestados médicos. E aqui eu me refiro, obviamente, a atestados médicos fundamentados, válidos e que correspondam realmente à realidade. Não estou falando de atestado médico falso. Estou falando de uma pessoa que realmente tem problema de saúde e apresenta atestados com uma certa frequência e essa pessoa é despedida. Está passando por um momento difícil, provavelmente. Está passando por um momento difícil, está precisando usar o plano de saúde da empresa e aí a resposta da empresa é a despedida. Esse trabalhador poderá ter direito, poderá comprovando que essa despedida se deu em decorrência desse fato, ela será considerada uma despedida discriminatória e esse trabalhador poderá ser reintegrado ao emprego, inclusive pedindo uma indenização por danos morais. Bom, o programa hoje também com muita pressão de serviço, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fiquem com a gente. Já voltamos. Até daqui a pouco. Bom, como eu falei, era bem rapidinho, já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre direito de trabalho, mas lembrando você de casa, que nos assiste, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, previdenciário, imobiliário, questões sobre questões tributárias, empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou no nosso WhatsApp ddd 051-985-946-773. E hoje aqui estamos com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, respondendo perguntas dos nossos telespectadores sobre direito do trabalho. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da telespectadora Giza. Trabalhei durante três anos sem carteira assinada e agora me dispensaram. Eu tenho algum direito, mesmo não tendo carteira assinada, o que posso fazer? Bom, vamos lá, eu vou dar duas respostas na verdade. Vamos imaginar que a Giza, ela realmente tenha sido só uma prestadora de serviços e ela não tenha trabalhado com vínculo de emprego. Uma relação entre, regida pelo Código Civil, portanto. Então o João Batista é meu contador, eu tenho um contrato de 12 meses com ele. Aí no oitavo mês eu digo o seguinte, João Batista, não quero mais os teus serviços. Faltaram quatro meses. A lei, o Código Civil, diz que desses quatro meses eu deverei pagar metade do período faltante. Então eu deverei indenizar o João Batista, prestador de serviços, por dois meses, metade do período faltante. Isso se aplica para quem é um prestador de serviços sem vínculo de emprego. Bom, caso ela tenha trabalhado preenchendo os requisitos lá do artigo terceiro da CLT, com subordinação, enfim, com vínculo de emprego mesmo, aí ela deve buscar primeiro o reconhecimento desse vínculo de emprego. Ingressar com uma ação pedindo o reconhecimento desse vínculo de emprego e a partir do reconhecimento do vínculo de emprego, pedir todas as parcelas trabalhistas. E olha que não são poucas, três anos sem carteira assinada vai dar direito a ela a décimo terceiro do período, férias do período, a parcelas decisórias, aviso prévio proporcional, ao fundo de garantia do período, a multa de 40% do fundo de garantia, ao seguro-desemprego, a indenização pelo não cadastramento no PIS, não recebimento do abono do PIS. Então uma série de direitos ela vai ter a partir do reconhecimento desse vínculo de emprego. Doutor Marcelio, como ela consegue provar esse reconhecimento do vínculo de emprego? É testemunhas, documentos? Exato. Na verdade, a Justiça do Trabalho admite qualquer meio de prova, desde que seja lista, obviamente. Mas então, através, vamos supor que ela tem uma regularidade de depósitos mensais na sua conta, do seu salário, vamos imaginar as próprias conversas de WhatsApp, onde fica caracterizada uma subordinação, o empregador dizendo o seguinte, olha, amanhã você tem que vir, está o horário, você não está cumprindo o horário. Ela ter que avisar, digamos assim, estou com atestado médico, não vou poder trabalhar amanhã. Então assim, numa própria conversa de WhatsApp, a gente já consegue identificar muitos elementos lá do artigo terceiro da CLT. Então muitas vezes vem um cliente lá no escritório e eu já digo o seguinte, deixa eu ver a conversa de WhatsApp. E aí nessa conversa de WhatsApp, eu consigo identificar inúmeros elementos que caracterizam essa relação com o vínculo jurídico de emprego. Muito bem, estamos aqui a pergunta do senhor Genilson. Trabalho há cinco anos em uma empresa com carteira assinada. Outro dia, precisei da minha carteira e descobri que a empresa anotada na carteira não é a mesma para a qual eu trabalho. Como pode isso? Isso é legal? Nos meus contra-cheques está o nome da empresa onde trabalho. Como é o nome dele mesmo? Genilson. Genilson, olha, muito provavelmente deve estar acontecendo a divergência entre o nome empresarial e o nome fantasia da empresa. Nome empresarial é aquele que consta lá na junta comercial, é aquele que consta no contrato social, nos registros oficiais. Nome fantasia é aquele nome que a empresa escolhe para fazer a divulgação, para fazer uma publicação, um anúncio, um outdoor. E, por exemplo, garanto que ninguém conhece aqui a empresa Botica Comercial Farmacêutica Limitada. É o nome do boticário. Então, assim, pode estar acontecendo, no caso do telespectador, justamente isso. Existe o nome fantasia e existe o nome oficial, que consta nos registros, que consta no contra-cheque. E não vejo, assim, maiores problemas em relação a isso. Até porque existe lá o artigo 10º da CLT, que diz que qualquer alteração na estrutura da empresa não prejudicará os direitos adquiridos do trabalhador. Então, fique tranquilo. Me parece que é só uma questão de nome fantasia e nome empresarial. É importante que os direitos todos têm que ser garantidos. Isso é importante. Temos a pergunta de uma telespectadora anônima. Fui demitida e, alguns dias depois, descobri que estava grávida. Avisei meu ex-empregador que não quer me readmitir. Diz que não foi avisado da gravidez antes da demissão. Mas eu, ao dizer, nem eu sabia que estava grávida. O que posso fazer? Felizmente, nós temos até a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 244, inciso I do TST, diz exatamente isso. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à garantia de emprego. Não afasta o direito à estabilidade. Ponto. Por que isso? Porque a proteção, ela envolve uma criança que vai nascer. A proteção é para ela, é para essa criança. Então, mesmo que o empregador não saiba, ou a própria mulher, e muitas vezes não sabe, do estado gravídico, o empregador terá, sim, a obrigação de reintegrá-la ao emprego. Aí pode ser que alguém diga o seguinte, Ah, mas aí como é que o empregador faz? Porque daí a pessoa vai ficar lá 5, 6, 7 meses fora, depois ela entra com uma ação trabalhista, e aí eu vou ter que pagar tudo acumulado? Pois é. É exatamente o que diz o artigo, a súmula 244, inciso I do TST. O que fazer, né? O que eu recomendo fazer? Quando a trabalhadora é despedida, já faça ela assinar um termo, dizendo a ela que, caso ela descubra uma gravidez nos próximos 60 dias, que ela se apresente imediatamente na empresa para ser reintegrada. Porque aí isso dará ao empregador também a possibilidade da reintegração. Muitas vezes, a ação trabalhista pedindo a reintegração, ela vem lá no 11º mês. E aí o empregador vai ter que pagar os 11 meses. Então, por isso, se recomenda esse termo, dando ciência à trabalhadora, que, ainda que ela não soubesse do estado gravídico, mas que nos próximos 60 dias, se isso ocorrer, que ela então terá a sua vaga, terá o seu retorno garantido pela empresa. Porque direito ela tem. É bem importante essa dica até o empregador, e também para as pessoas saberem dos seus direitos. A pergunta aqui do seu Júlio. Júlio, estou para tirar férias e quero vender 10 dias de férias. O meu patrão diz que não tem como comprar esses dias e que eu tenho que tirar os 30 dias seguidos. Ele pode fazer isso, doutor Marcelo? Vamos lá, Júlio. A regrinha que está prevista lá no artigo 143 da CLT. Se você comunicou com 15 dias de antecedência, antes do fechamento do seu período aquisitivo, 15 dias antes, você comunicou ao seu empregador que queria vender os 10 dias, o empregador, a empresa é obrigada a fazer o pagamento. Vamos lá. A empresa é ela que escolhe o período de férias, certo? O trabalhador escolhe se ele quer permanecer os 30 dias de férias ou não. Se o trabalhador quiser vender os 10 dias de férias, basta que ele comunique com 15 dias de antecedência para que isso gere uma obrigação da empresa pagar. A empresa, então, nesse caso, se ele fez essa comunicação prévia, a empresa deverá, sim, pagar por esses 10 dias de férias que ele não vai gozar, mas vai receber os 10 dias e ele ficará, portanto, com 20 dias suplementares. Béssico, eu não sabia, eu pensei que não tinha essa questão da obrigação de comprar esses 10 dias, claro, desde que o serviço seja avisado. Sim, é a redação do artigo 143 da CLT. Está lá muito claro. Então, assim, avisando, havendo o aviso com 15 dias de antecedência, antes do fechamento do período aquisitivo, a empresa, isso possibilita a empresa se programar financeiramente. Também, também. Porque, realmente, há de ter um aviso prévio desses 15 dias para que a empresa tenha um ano para poder se programar para comprar esses 10 dias. Então, na medida que há esse aviso, a empresa se torna obrigada a fazer o pagamento desses valores. Bom, temos a pergunta da senhora Marisa. Tem um contrato de trabalho por tempo determinado. Quando ele terminar, quais serão os meus direitos? Vamos lá, dona Marisa. Objetivamente, você terá todos os direitos, com exceção de dois, do aviso prévio proporcional e também da multa de 40% do fundo de garantia. Todos os demais direitos, como férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, tudo isso, saldo de salário, você terá direito. E, inclusive, se houver uma rescisão antecipada nesse contrato a prazo determinado, você também terá acesso ao próprio seguro-desemprego. Então, é bem importante isso, porque muita gente acha que a prazo determinado não tem direito do seguro-desemprego. Não, calma lá. Se houver uma rescisão antecipada desse contrato a prazo determinado, isso dá ao trabalhador o direito de acessar, sim, o seguro-desemprego. Então, você terá todos os direitos, com exceção do aviso prévio proporcional e também da multa de 40% do fundo de garantia. Bom, o programa passou muito rápido. Ótimos esclarecimentos, doutor Marcelo. Fica aqui o meu agradecimento pela sua excelente participação e agradecer ao pessoal de casa pela sua qualificada audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto